Uma pausa no seu programa Pense Alto, quero falar com você, nosso telespectador e nosso internauta. Tá curtindo a nossa programação, mas quer conhecer muito mais os nossos parceiros? Pensealto.com.br, estamos em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, ali você compartilha e interage com a nossa equipe técnica e de produção. Programa Pense Alto, sempre espero o seu contato, 3202-3145, através da nossa central de produção e é claro, vale a pena lembrar que nós no programa Pense Alto te damos aquela velha dica, Pense Alto a cada minuto, uma nova emoção.